E está começando aqui mais um programa Vovô Amaral Especial, Amaral TV, do Brasil para o mundo. É, eu estou chegando aí na tela, chegando devagarinho aí na tela. O meu abraço, o meu carinho para você que está ligado com a gente em qualquer parte do mundo. Meu muito obrigado pela grande audiência da Amaral TV. Eu quero chamar uma menina aqui, que faz tempo, ela começou bem pequenininha, agora cresceu. Vem para cá, Dani. Daniela Brosses, isso, esse aí, vamos lá, vamos ver se esse aí está falando. Sou. Vem para o outro lado, isso. Tudo bom, Dani? Tudo bem, graças a Deus. Beleza, beleza. Mas está gritando, deixa, fala o seu telefone enquanto eu arrumo esse microfone e está gritando. Eu não gosto de nada gritando, não. Bom, o telefone de contato é 011 São Paulo, 96727 0593. 96727 0593. Falar com a Osana. É que está acabando a bateria desse aqui, dá uma olhada, a luzinha está acesa. Enquanto você canta, eu troco a bateria. Tá bom. Tá bom? Tá. E a mamãe, tá beleza? Tá beleza, graças a Deus. Então tá bom, vamos lá, então vamos cantar a Dani. Vamos. Daniela Brosses, na Amaral TV. Desde que eu era pequena. Eu sempre quis ser uma cantora famosa. Eu nunca desisti, hoje estou aqui, porque sempre acreditei em mim. 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 Nunca desista de sonhar, pois nos seus sonhos você pode acreditar. Nunca desista de sonhar, pois nos seus sonhos podem se realizar. Confie em Deus. Confie em Deus. Com Ele tudo se torna possível. Se entregue pra Deus, pois Ele andará contigo. Se entregue pra Deus, pois Ele andará contigo. Nunca desista de sonhar, pois Ele andará contigo. Não há muito tempo. Eu sempre quis ser uma cantora famosa. Eu nunca desisti, hoje estou aqui, porque sempre acreditei em mim. Acreditei em mim Nunca desista de sonhar Pois nos seus sonhos você pode acreditar Nunca desista de sonhar Pois os seus sonhos podem se realizar Confie em Deus Com Ele tudo se torna possível Se entregue pra Deus Pois Ele andará contigo Confie em Deus Com Ele tudo se torna possível Se entregue pra Deus Pois Ele andará contigo Aí, ô Dani, coloca e fala aí o seu telefone E como que a pessoa faz pra fazer show com você, como que funciona? Bom, o telefone é 011 São Paulo 96727 0593 Falar com a Rosana Tem também o meu Facebook que é Daniela Abruces O Instagram que é arroba Dani Abruces E o Twitter que é arroba Daniela Abruces E tem o canal no Youtube pra quem quiser me seguir que é Daniela Abruces Legal, Dani O Dani está fazendo algum show por aí? Como é que está as coisas por aí? Fala pra gente Sim, esse ano eu já fiz duas gravações E se Deus quiser vai ser um ano de bênçãos e glórias na minha vida Na nossa vida, né? Tá preparando o outro... já o outro CD? Como é que está? Então, estamos trabalhando pra isso Né, mãe? Estamos trabalhando pra isso Mas já está no estúdio, já está fazendo estúdio Ainda não Ainda não? Ainda não Dá uma palinha de uma música que você ainda não gravou, vou ver Só um pedacinho, vai Eu ainda não gravei? Não, que você já gravou e não lançou, não sei Tá, então eu vou cantar a música de trabalho que... Um pedacinho assim, o pessoal saber qual é Que eu vou gravar, que o nome da música é Cheguei Pra Louvar Vamos lá Que é a que eu vou gravar, não é, mãe? Pode ser? Vai, lógico que vai É lógico que vai Eu não sei porque está pitando aqui Não é pitoso de espera, agora está pitando, não sei porquê Então tá Então vamos lá A música é Cheguei Pra Louvar É... Cheguei pra conquistar e abalar seu coração Vem comigo, entre nessa nova e por emoção E nesse som você vai se apaixonar Venha pular e cantar Jesus vai te abençoar Venha comigo louvar Se jogue nessa emoção Escuta o som da batida E o som do seu coração Uma nova sensação Que acabou de chegar A festa vai começar Deus glórias vai derramar Legal, essa letra aí é sua? Isso, a minha Legal, eu tenho a cabeça fazendo as coisas Eu não consigo fazer nada Mais um telefone pra contato Enquanto eu solto outra música pra você Vamos lá É 011 São Paulo 96727 0593 Falar com a Osana Vamos lá Mestre, eu preciso de um milagre Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a luz Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que solta o nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que solta o nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus Que me ergue pra vencer Senhor de tudo em mim Sou só sua voz Me chamando pra viver Uma história Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Senhor Escolha o milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me 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 Eu sou da Sã Doutrina. Como? Sã Doutrina. Sã Doutrina. Isso. Legal. Tudo de bom para você? Fala o telefone mais uma vez. É 011 São Paulo 96727 0593. Falar com a Osana. Osana Bilade? Não. Ela já foi quando eu falo. Não é Osana Bilade não, é só Osana. Não, é só Osana. A Bruces. A Bruces. Ah, ia aproveitar para falar que ela também tem um canal no YouTube que se chama Osana Simples Assim. Osana com H. Osana, normal. Simples Assim. Tudo junto. Sucesso para você. Obrigada. Tudo de bom, tá? Vamos lá. Agora eu quero chamar aquele grande... Será que ele cabe na tela? Vem, vem para cá. Vem para cá. Mano da Bahia. Isso, é Mano da Bahia. É Mano da Bahia. Vem para cá, Mano da Bahia. Será que ele é da Bahia ou é de Pernambuco, Será, Lagoas, né? Às vezes o Mano da Bahia nem é da Bahia. Olha o tamanho do negão do meu lado, fica do lado de cá. Você tá bom? Tudo de bom. 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 Eu sou da Bahia, eu sou do sul da Bahia, cara. Qual é a cidade? Eu sou de uma cidade por nome de Ituberá. Fica no litoral baiano. Ah, litoral. Nas margens do rio, nas margens do Oceano Atlântico, melhor dizendo. E é uma cidadezinha bacana lá. É uma cidadezinha que eu gosto muito. Ah, mas quem não gosta de morar perto do mar, rapaz? É, aquele peixinho frito, gostoso. E não é daí nada, e as mulheradas aqui passam por lá, bonita, né? Muita gata, muita, muita. Você é casado? Sou casado. E a mulher, vai na praia? A minha esposa é do Maranhão. A Maranhão. Aproveitando aqui a deixa, quero mandar um beijo pra ela, né? A Ana, minha esposa. Ela tá assistindo lá, avisou ela pra assistir? Eu acho que ela tá assistindo. Avisou ela? Avisei, avisei. Você mora em que lugar? Eu moro no Aracati, aqui em São Paulo. Onde é Aracati? É, depois do Jardim Ângela. A Aracati fica depois do Ângela. É lá em cima, na cabeceira da Represa Guarapiranga. Ah, doutor. Fica lá em cima, na Guarapiranga. Guarapiranga. É, na Represa Guarapiranga. Guarapiranga, eu fiz um serviço pro Lagoridia Serralinha. É um lugarzinho bacana também, um barriozinho pacato, assim, pessoas bacanas, maravilhosas. Eu gosto de ir lá também, eu gosto de morar. Enquanto eu preparo, lá fala o seu telefone e o contato, o pessoal entra em contar com você. Beleza, o meu telefone... É, o 9, né? 6840-5892. É o meu zap, é o meu telefone de contato. Beleza? E quem quiser também me contratar, é só ligar aqui no programa do... Do vovô. Na Amaral, Amaral TV. Amaral TV. É só ligar aqui. É só procurar, né? É só ligar aqui. Isso. Vamos ver se sai sua música aqui, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Que hoje esse computador não quis sair, então e agora? Essa música é a número 3, chama-se Fazer Amor. Isso é bom, hein? Isso aí. É bom, hein? Você ainda gosta? Muito. Muito? Meu bem, meu bem, vamos fazer amor. Meu bem, meu bem, o meu coração te chama. Meu bem, meu bem, em cima da nossa cama, meu bem, meu bem, vamos fazer amor. Meu bem, meu bem, o meu coração te chama. Meu bem, meu bem, quero sentir teu calor. Meu bem, meu bem, em cima da nossa cama. Eu quero é mais amor, eu quero é mais amor. Eu quero é mais amor, eu quero amor. Meu bem, meu bem, tu és tudo pra mim. Meu bem, meu bem, és meu jardim, és minha flor. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, me dê de novo o seu amor. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, és meu jardim, és minha flor. Meu bem, meu bem, pra dar mais vida à minha vida. Meu bem, meu bem, me dê de novo o seu amor. Eu quero é mais amor, eu quero é mais amor. Eu quero é mais amor, eu quero é mais amor. Eu quero amor Meu bem, meu bem Tu és tudo pra mim Meu bem, meu bem És meu jardim És minha flor Meu bem, meu bem Pra dar mais vida à minha vida Meu bem, meu bem Me dê de novo o seu amor Meu bem, meu bem Tu és tudo pra mim Meu bem, meu bem És meu jardim És minha flor Meu bem, meu bem Pra dar mais vida à minha vida Meu bem, meu bem Me dê de novo o seu amor Eu quero mais amor Eu quero mais amor Eu quero mais amor Eu quero mais amor Eu quero amor Rapaz, essa música você fez pra alguém, não? Tá ligado aí, ligado aí Eu acho que sim, viu? Na época que eu compus essa música, eu acho que eu fiz pra alguém Agora esse alguém eu não me lembro, mas não sei Não lembro mais que é, não lembro A minha esposa que me perdoe, mas quando eu fiz essa música eu era solteiro Então foi alguém que passou por mim assim, rapidinho Aí você fez a letra Com certeza Porque veja bem, a maioria que vem aqui faz aquelas músicas Melosa Que deve ter tomado uma chifrada desgraçada Com certeza Aí você pergunta, não, isso aí é o meu amigo Ah pá Foi a história que eu ouvi Não fala que foi ele que passou por aquilo Não, mas não, jamais ele tomou uma chifrada É, com certeza É sempre o outro, não sei porquê É sempre o outro É sempre o outro Sempre o outro que ele leva a ponta Você não, você foi Tá gelando, né? Alguém que vai subir por mim lá e tal Passou e deixou a marca Faz uns 60 anos mais ou menos atrás Mais ou menos isso, mais ou menos Vou cantar mais uma Vamos nessa Vamos lá, simbora Mãezinha amada Essa música tem uma história muito bacana Assim, muito sentimental É, foi coisa que aconteceu com você também Foi quando eu perdi a minha mãe Aí é pior É, foi sentimento Não é bacana, assim Desculpa a palavra mal colocada Não é uma história bacana Tem uma história sentimental Sentimental Sentimental, triste Triste, triste É Porque perdi a mãe mesmo A mãe é uma só, né? A mãe é uma só Eu senti falta da minha mãe Eu senti a falta do carinho, do amor Eu sinto até hoje Até hoje E eu sinto, lógico Eu sinto até hoje Então Deus me deu a inspiração Eu escrevi essa música e tá aí Vamos lá Vamos ouvir Vamos ouvir Vamos ouvir essa música, então Beleza Mão da Bahia Na Amaral TV Mãezinha amada Oh mãe Mãezinha amada Eu não tenho você mamãe Nesse mundo eu não tenho nada E por isso eu pergunto a Deus Mãezinha amada Mãezinha amada Mãezinha amada Mãezinha amada Quem tem mãe tem tudo E quem não tem mãe E quem não tem mãe não tem nada Eu queria ter você mamãe Pra eu não sofrer tanto assim Eu queria que todos dissessem Que você vivia juntinho de mim É, você que tem mãe aí, olha Desfrute bastante Aproveite Enquanto ela está com você Que o dia que ela partir Tenha certeza Que você vai se arrepender De muitas coisas Eu queria ter você mamãe Pra eu não sofrer tanto assim Eu queria que todos dissessem Que você vivia juntinho de mim Eu queria ter você mamãe Pra eu não sofrer tanto assim Eu queria ter você mamãe Eu queria que todos dissessem Que você vivia juntinho de mim Eu queria que todos dissessem Que você vivia juntinho de mim É, mano da Bahia É isso aí, é isso aí O amor de mãe é tudo, né? É o teu negócio Quem não tem mãe não tem nada, né? Às vezes o cara tem a mãe Maltrata, xinga o fêmeo Não valoriza, é verdade Depois que ela morre ele vai do lado do caixão Gritar, minha mãe É, verdade Ô desgraçado Não adianta mais Não adianta Não adianta Tem que valorizar enquanto é viva Tem que dar amor, dar carinho Né? Enquanto é viva Depois que morreu não adianta mais Não adianta mais Não adianta mais Não adianta mais Perdeu a mãe, perdeu tudo, né? É verdade Vamos falar mais uma vez Do seu telefone de contato? Sim, vamos falar O pessoal guardar 9-68-40-5892 O telefone do Mano da Bahia É o zap do Mano da Bahia Quem quiser entrar em contato comigo Esse telefone aí Eu não tenho face Vamos pedir mais uma Bem devagarinho Pessoal Sim, vamos nessa O telefone é o 9-68-58 Tá errado, é 9-68-40-58-92 9-68-40-58-92 Legal O telefone do Mano Olá, mano Beleza? Rapaz, você tem que ter as músicas bonitas Muito obrigado Você composou todas as músicas São composições minhas Você já tem algum cantor famoso? Gravou ainda? Cara, não Não gravaram Ninguém gravou minhas músicas ainda E não passei pra ninguém ainda Então fica por aqui Tem muita de famosa por aqui Quem sabe alguém se engraça aí Eu gosto muito do Fernando Mendes Do José Augusto Eu cresci ouvindo esses caras Só que aí saiu esse cantor aqui Através dele, Bartol Galeno Eu curtia muito o Bartol Galeno Muito bom Amado Batista Às vezes também Eu gosto do Amado Batista Mas o meu forte mesmo Era o José Augusto Fernando Mendes E o Bartol Galeno Vai entrar um cara agora há pouco aqui Que quer tomar É, tô sabendo Tô sabendo Canta Amado e canta bem Beleza É E eu gosto Amado canta muito bem Vamos lá, mais uma então Vamos lá Eu te amo Eu te adoro Legal Essa música também tem história Eita Olha a gente descobrindo Descobrindo aí Tchau gente É isso aí É o Mano da Bahia Eu te amo Eu te adoro Eu quero saber de você Se você me ama Eu quero saber de você Se você me quer Eu quero dormir com você Na minha cama E quero que sejas pra sempre A minha mulher Eu quero abraçar o seu corpo E sentir seu calor Eu quero beijar sua boca E sentir seu sabor Eu prometo darei tudo O que você quiser Isto é se você aceitar Ser minha mulher Eu te amo Eu te adoro Eu te quero e por você Eu choro Eu te amo Eu te adoro Eu te quero e por você Eu te adoro Eu te adoro Eu quero abraçar o seu corpo E sentir seu calor Eu quero beijar sua boca E sentir seu sabor Eu prometo Eu prometo darei tudo O que você quiser Isto é se você... Eita Parou alguma coisa por aqui Cadê? Por que que parou? Não tô sabendo por que parou Mas tudo bem Essa música é sua também Deixa eu falar com ele Parou não sei por que Mas parou Não sei o motivo Alguma coisa aconteceu Alguma coisa aconteceu Tá tocando lá Tá tocando lá né Oi? Deixa eu ver Ah não Ele tá ouvindo lá no celular Tá no CD Tá ouvindo lá no celular E dá pra ouvir aqui rapaz O celular do homem é alto É alto pra caramba Olha lá Ele tá querendo voltar Ele roscou Tá querendo Ele roscou É o seu CD É o CD É o CD que roscou Tudo bem Mas valeu Valeu Essa letra também é sua Essa letra é minha Agora em que momento? Cara Essa letra eu fiz assim De repente Acordei E veio Na mente assim Ah vou escrever Aí pá Escrevi Saiu assim Mas aí não tem nada por trás De repente Não Essa não foi assim Uma história Foi um sonho Foi um sonho Foi um sonho Sonhou e passou o papel Sonhei Acordei e mandei ver E não passei assim Esse momento Assim com alguém Assim pra dizer Pá Volta Não teve Não teve Isso aí foi uma inspiração mesmo Que Deus me deu Uma invenção É uma invenção É que nem o pessoal Cria aqueles filmes De terror De coisa que vai pra lua É isso E você fez mais ou menos aquilo Isso Com certeza Vamos falar mais Seu telefone vai contar Meu telefone É o 9685896840 Eu sempre esqueço do 40 Gente É 96840 5892 9 É 011 9 Certo? 011 Que não pode esquecer do 011 É o 011 940 Calma Tá acelerado o negão Vamos lá É o 011 É o 011 São Paulo A gente vai Vai um teclado Violão Eu ainda não faço show Ainda não Mas se me chamar E tiver alguém que Um tecladista por aí Que tiver afim de tocar comigo Eu estou Legal então Estou livre Rapaz Sucesso pra você Obrigado Muito obrigado Estamos aí Eu voltarei outras vezes Mais volta Um abraço Tudo de bom Tudo de bom pra você Beleza Eu quero chamar aqui também O Carlos Amorim Ô Carlos Amorim Vem pra cá rapaz O Carlos Amorim Abandonou a gente Ele vai Ele volta Carlos Amorim Vem pra cá Ele vai preparar o celular Lá vai Vai preparar o celular Pra gravar isso Gente eu quero aproveitar O embaro E agradecer muito É É o que Que vai no satélite E volta E chega atrasado aí Eu quero Agradecer muito A todos vocês Pela grande Audiência Da Amaral TV No Brasil E também No mundo Agradeço demais A você que está na Bahia Em Pernambuco Alagoas Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo Rio de Janeiro A todos vocês Que acompanham A Amaral Não tá aqui Tá aqui Tá aqui A Amaral TV No mundo todo Nos Estados Unidos Vem pro lado de cá Então Carlos Então eu quero agradecer Todo esse pessoal Que tá assistindo a gente E você Rafa O que aconteceu Você parou Parou de cantar Parei não Tô por aí Fazer um novo trabalho É novo trabalho Graças a Deus É porque falaram O cara não vai cantar mais Ele não quer mais cantar Não mentira O cantor não para nunca Só para quando morre E assim mesmo as músicas Fica rolando por aqui Com certeza Perdemos mais um amigo Esses dias né É o Sebastião Ferreira Sebastião Ferreira da Silva Pensei que era o outro E esse fez muita música Boa hein Foi Você lembra de alguma música Boa dele Não lembra não Eu de imediato aqui Eu não lembro Mas ele teve muita música Até na novela da Globo Ele teve música Da novela da Globo Ele era fera É E muito amigo da gente Escuta Telefone para contar Fazer show É o 974-370-611 974-37-0611 0-611 É isso Não vai errar igual a ele não né Não vai errar Foi difícil de falar o número Mas é bom porque todo mundo guardou né Com certeza Não é O cara passa dos 40 É fogo É É nada Eu ainda como tenho 33 É É novo que eu Eu tenho 35 Certinho De um lado e do outro É 35 com mais 35 Rapaz Eu não quero passar dos 35 Não tem jeito Não é E na fila para ir embora Eu não quero agora também não hein Não quero furar fila Não quero Você quer furar fila? Não, não, não Não, não Estamos embora Se eu puder Deus é mais Pular fora dela Eu vou pular Com certeza Vamos cantar Bora Essa é nova É Letra sua Amado Amado Música do Amado É Vamos lá Vamos ouvir música do Amado Não é de um outro rapaz Vamos lá Simbora Vamos lá Música do Amado 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 Amarinho da Amaral TV Do Brasil Para o mundo Música do Amado E quando esta chance chegar Eu vou me apossar No seu coração Música do Amado Música do Amado Música do Amado Música do Amado Só quero tocar O seu corpo e tuas mãos Música do Amado E quando esta chance chegar Eu vou me apossar No seu coração Música do Amado Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo e as mãos Música do Amado Música do Amado Música do Amado Carlos Amorinho da Amaral TV Para o mundo inteiro Música do Amado Música do Amado Música do Amado Música do Amado E aí Legal rapaz Só essa aí É só essa hoje Só essa aí Ele está desanimado O que está acontecendo? Nada Aqui nada Desanimadíssimo A tua mulher está assistindo lá não? Tá Você avisou? Avisei sim Que venha para cá Então tá bom Francisca Telefone para contato Mais uma É o 974-370-611 974-370-611 370-611 É o mesmo do zap zap O pessoal pode mandar o zap Para namorar não É só para show É Namorar não pode Porque a mulher não deixa É A mulher deixa não? Não, não A mulher briga Briga Dá certo Você tem muito medo da mulher não? Não, não É só respeito né? Só respeito Então tá bom Quem que fala mais alto na tua casa? Você ou ela? Acho que a mulher fala mais alto Ela grita com você Fala balança Fala você não Não, não vai Isso aí não Olha o garoto Muito obrigado Obrigado vovô Prazer em ver Muito obrigado pela sua amizade Obrigado Já faz tempo né? Faz tempo Estamos aí Gente muito obrigado Pela grande audiência Na Amaral TV No Brasil No mundo Agradecendo Ao pessoal Que por aqui passou Durante o dia inteiro Meu Muito obrigado Gravação hoje Ao vivo E grava Depois a gente Coloca Outra vez também No Youtube E na grade Da Amaral TV Gente Muito obrigado Muito obrigado Tchau Tchau Muito obrigado Amaral TV Do Brasil Para o mundo Os nossos agradecimentos A todos vocês Tchau gente